Música Meu nome é Aniceta Mendes Pinheiro, nasci em Ilha das Flores, mas vim para cá com oito anos, por causa da escola, meus pais mudaram de lá para cá. Meu pai é de Vilabela, da Santíssima Trinidade, era que já morreu. Minha avó também. Agora minha bisavó era daqui, era uma pocerna, sempre moraram lá. Aí ficamos aqui. Aqui eu estudei, cresci, casei, construí a minha família e estou aqui até agora. Naquele tempo tudo era difícil, a gente trabalhava em castanho, em roça, poá, né, para sobreviver. Era muito sofrido aqui. Criei meus filhos tudo com sacrifício, mas estudaram tudinho. Pouco que sabe, foi com sacrifício. Que tinha muita gente aqui, 95 famílias, muita gente mesmo. Foram todas embora, por causa da escola, que os meninos não tinham mais. Acabava o quarto ano, aí não tinha para estudar mais, aí para Guajará, para Costa Marca. E lá os pais ficavam aqui, daí acompanhar os filhos, né. E foram indo embora. Aí ficou só a gente, mas já está crescendo de novo. Morei com meu marido 39 anos. Aí ele faleceu. Fiquei só. E estou morando só até agora. Aí do lado tem meus filhos aí. E agora tem essa netinha que me acompanha. A gente ia nas ferias para Porto Verne, para Guajará. Para lá. A gente ia. Porque a gente tem família para lá também. A gente ia para a casa da família da gente. Dançava muito, tinha muita festa. Era bom. Tinha sanfuna, tinha violão. Que a gente dançava naqueles tempos. E hoje, se não for de aparelho, ninguém dança mais. A gente esquece o que a gente passou na vida. Um pouco. Sei que antigamente era muito sofrido. Mas a gente venceu, né. Tudo de primeiro, eram os marreteiros que a gente comprava. Aí se não tivesse o marreteiro, a gente não tinha nada. Aí tinha de ir para o mato, arrancar a poalha, quebrar castanhas, ir para a seringa. Tudo isso eu fiz. O seringa, que era remo, de canoa. Estava dois, três dias viajando. De canoa, remando. Não tinha motor, não tinha nada. Era no remo. Hoje não. Hoje tem toda facilidade. Tem o barco. Pega o reboco. Todo mundo tem motor agora. Aí vai. Também acabou a seringa, né. Só para pescar mesmo agora. Ajuntar os cocos tudinho para quebrar, para carregar nas costas. Trazer para casa, para vender. E esse é visto pesado. A castanha. O alho não, né. Não pesa. Mas quando a terra está seca, A gente quase que não consegue a raiz que quebra na terra. Juntar raiz por raiz. Para formar um quilo, dois. A gente sofria muito. A gente cortava a seringa, já tinha o patrão vinha, vendia a borracha. Ali comprava algum ranchinho e pronto. A poalha é do mesmo jeito. Castanha também. Porque tinha de comprar o... A banha naquele tempo era banha. Banha. O sabão, o açúcar. Café. Que a gente não tinha. O resto não. Que a gente plantava. Sei quem morava aqui era os índios. Aqui. Que tem o cemitério dos índios ali. Daí que passou a quilombola, né. Acho que é mesmo... Os quilombos é mesmo que ser os índios, né. Porque acho que mesmo direito que tem os índios, tem a gente também, né. Acho assim. Mudou porque teve já... O estudo melhorou mais. Porque aqui era só até a quarta série. Agora já vai até... Até a oitava. Já formaram aqui. Já tem telefone. Não tinha. Luz. Não tinha também. Era lamparina e hoje tem a luz direto aí. Não tinha aqui. A gente brincava. Hoje ninguém brinca mais de roda. Era muito aluno. A gente saía no recreio e ia brincar. Daí a gente... De tarde a gente já ia para a roça. Plantar arroz, plantar macaxeira, feijão, milho. Ajudar os pais da gente. Ajudar os pais da gente. Ajudar os pais da gente.